Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. O namoro antigo entre Vidal e Flamengo parece cada vez mais perto de se concretizar em uma negociação de fato. O volante chileno, atualmente na Inter de Milão, deseja atuar pelo Clube da Gávea ainda nesta temporada e está disposto a reduzir o salário para se adequar à realidade do futebol brasileiro. O jogador, de 35 anos, ligou para seu empresário no Brasil, André Cury, e comunicou que deseja jogar pelo Flamengo, com o ajuste salarial necessário para viabilizar a negociação. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande. Vidal nunca escondeu o carinho pelo Flamengo e a vontade de um dia jogar pelo clube. O volante, inclusive, possui uma camisa rubro-negra e já exibiu ela em diversas oportunidades nas redes sociais. Além disso, em entrevista recente, o atleta projetou o próximo passo da carreira vestindo o manto sagrado. O Flamengo, por sua vez, já admite o interesse em Vidal e a possibilidade de uma negociação no meio do ano. Isso foi o que disse o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Brás, em entrevista coletiva recente no Ninho do Urugu. Há um tempo, o Flamengo foi saber das condições. Na verdade, foi passado para o Flamengo que o Vidal queria retornar à América do Sul, nada com o Flamengo. Mas só, nada demais. A janela agora é só meio do ano. Tem tempo, disse Brás. Então nação, esse foi mais um vídeo do canal, deixe sua opinião nos comentários, amassa o like e se inscreva no canal, para mais notícias do nosso Mengão.